E com o período de férias, as famílias com filhos acabam gastando mais mesmo. É quase inevitável essa situação. Aí o jeito é abusar da criatividade e até aproveitar o momento para ensinar os pequenos a economizar com atividades mais simples. Julho é mês de férias escolares e a criançada fica doida para sair de casa, viajar, passear. Só que tudo isso envolve gastos que muitas vezes não estavam previstos. Buscar alternativas baratas ou até mesmo gratuitas se tornaram uma necessidade para muita gente. E é por isso que os parques da cidade ficam lotados nessa época do ano. E não é por ser de graça que se torna menos divertido não. Para isso basta usar a criatividade. A família da dona Gertrudes, por exemplo, optou por um piquenique. E para ela um lanchinho simples, uma toalha estendida no chão e boas risadas com a família já fazem toda a diferença. E é gostoso num parque, né? Aqui em Goiânia, onde é que nós temos muito verde, né? É bem importante esse parque principalmente, né? É bem gostoso. Já a Esther, de seis anos, aproveita o parque para andar de patinete e não tem do que reclamar. Ela sabe que o dinheiro está curto, mas nem por isso deixa de se divertir nas férias. Nessas férias eu não vou poder viajar porque minha mãe anda sem dinheiro. Aí por isso que está mais legal eu ficar aqui no parque e passeando. Aí está bem divertido nas minhas férias. Conscientizar as crianças para aproveitar da melhor forma possível, sem comprometer o orçamento da família e evitando ao máximo as dívidas é essencial. E para esta personal financeira o caminho é este mesmo. Mas antes de tudo o planejamento é primordial. Para quem tem as crianças em casa, guardar um valor à parte, tipo 5, 6% desde o início do ano, para você ter esse valor, para você poder gastar. Ou você reduzir as suas dívidas que sejam de cartão de crédito, uso de cheque especial, para que você tenha uma margem a mais para você poder gastar. E você sempre conversar com as crianças, conscientizando a criança da sua realidade verdadeira. Organizar a agenda das férias sabendo da situação financeira e pesquisar os melhores preços antes de decidir a programação também são dicas valiosas. E foi com base nessas dicas que a Daniela resolveu que vai viajar com o marido e o filho. Mas até o destino foi pensado levando a economia em consideração. São viagens curtas, pequenas. Geralmente é Caldas, igual agora, 4 dias em Caldas. É o máximo que a gente faz nessas férias de julho. É bem apertado, né? E assim, eu tenho outros planejamentos, outras coisas para fazer. Então acaba que eu não posso me abrir muito financeiramente nesse período.